Essas palavras que estão saindo tão choradas Nunca pensei falar pra você assim Vieram quando disse que meu beijo não vale mais nada E que tua felicidade não está mais em mim Quantas vezes aos prontos falei que você é o amor da minha vida Quantas vezes implorei pra não ir embora E agora você de mal às prontas de saída Não vê que o amor de fé está sendo jogado fora Como será? Não sei como será Só sei que vou chorar Mas vai ter que ser assim Sem me sentir culpada Vou matar esse amor Dentro de mim Como será? Não sei como será Só sei que vou chorar Mas vai ter que ser assim Sem me sentir culpada Vou matar esse amor Dentro de mim Essas palavras que estão saindo tão choradas Nunca pensei falar pra você assim Vieram quando disse que meu beijo não vale mais nada E que tua felicidade não está mais em mim Quantas vezes aos prontos falei que você é o amor da minha vida Quantas vezes implorei pra não ir embora E agora você de mal às prontas de saída Não vê que o amor de fé está sendo jogado fora Como será? Não sei como será Só sei que vou chorar Mas vai ter que ser assim Mas vai ter que ser assim Sem me sentir culpada Vou matar esse amor Dentro de mim Como será? Não sei como será Só sei que vou chorar Mas vai ter que ser assim Mas vai ter que ser assim Sem me sentir culpada Vou matar esse amor Dentro de mim